Eu não sou eu bacheta, ropa o dedo, eu não entendo ainda não Ele botou um gato na rua Então, por favor, por favor, o senhor pode se mexer Tá no redimento Bate pra mim, Mato Vê Tá no redimento Seu, o senhor, o senhor, o senhor Se não está acostumado a desaparcer, bater no sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol O senhor, 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 o senhor sabe que tal, eu também sei gritar Eu também sei gritar Não grite ou não que eu também sei gritar Eu também sei gritar Não grite ou não que eu também sei gritar O que é porra porque sua mulher Tô acasando na prefeitura Se o senhor continuar acapanhando Não tem que pedir para entrar Não tem que pedir para entrar Por favor Eu sou minha rapa Eu sou minha rapa Eu sou minha rapa Você vem agredir aqui Eu não me grito não Se tem que porra o seu filho Então vai Se o senhor não tem problema Moleque é o senhor Me respeite Pois seja aí Seu cara segura o tempo aí Seja aí que eu vou dizer Não saia não Não saia não que eu tenha Mas o senhor não fica em silêncio Por favor Seja aí que eu vou dizer Eu não vou dizer que eu vou dizer Eu não me ameaça Se o senhor não tem problema Eu não me abençoe Se o senhor não tem problema Por favor Se o senhor sabe que eu estou bem sem gritar Vou voltar a ser dele Parti de agora Vão vocês no vereador Por favor Se o senhor não tem problema Eu não me abençoe Eu não vou dizer Prego por favor Eu não me abençoe Eu não me abençoe Prego por favor Vereador Se o senhor tem um boi aliado Por favor Se eu tenho que sua filha também tem O senhor não tem suporte Vem escondo da minha mulher